Então o Moro perseguiu o Lula, condenou ele sem provas, impediu a candidatura dele, o Bolsonaro ganhou as eleições e colocou o Moro como ministro da justiça. Será que isso tudo não estava planejado, não? Rafael Cruz Fala pessoal, beleza? Como vocês sabem, o Moro foi nomeado, ele aceitou o convite para ser o ministro da justiça do Brasil, que é o super ministro, vai ter controle sobre a polícia federal. E muita gente, isso não agradou muitas pessoas não, muitas pessoas começaram a criticar essa nomeação dele por falar que parecia que tinha um plano por trás, porque ele perseguiu o Lula, ele perseguiu a candidatura do Lula, mandou prender o Lula e o Bolsonaro ganha e já nomeia ele porque o Lula ganharia do Bolsonaro e montou uma teoria que o Lula manda conspiração. A primeira coisa que eu tenho para falar aqui sobre isso é que eu não acho que o Moro é o santo beato que a gente tem que idolar. É igual o Jorge Raça, uma frase, nossa santo Moro, vamos beijar o pé dele. Não é nesse nível, sabe? O cara tem o trabalho dele, está fazendo o trabalho dele bem, a gente tem que reconhecer isso, mas não precisa falar que o cara é um santo, o santo beatificado e vamos aplaudir. Osana, vem amor. Não chega nesse ponto não, sabe? É a verdade. Agora, muitas acusações contra ele são feitas de forma falsa mesmo, mentira, sabe? Primeira coisa, ele condenou o Lula sem provas? Condenou sem provas por quê? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, talvez você seja preguiçoso e não vá clicar nele, mas eu já deixei em outros vídeos também, onde no Fantástico, eles mostram, no Fantástico, que é a mídia que a direita não gosta, que a direita fala que é comprada pelo governo, no Fantástico, que é da Globo, eles estão falando nas provas para a condenação do Lula, sabe? E aí eles começam a citar que teve, sim, manifesto o interesse do Lula, da Marisa, pelo triplex 174. Eles pagaram um valor para a cooperativa antes da Constituição passar para a OAS. E quando, em 2009, teve essa passagem da cooperativa para a OAS, eles não pediram nenhum valor de volta e não fizeram um contrato novo para continuar pagando, sendo que essas eram as duas únicas opções. Eles tinham que fazer uma dessas opções e nem a própria OAS cobrou deles isso. Como que uma construtora que tem um contrato, tem um valor que ela tem, ou que devolver para o cliente, ou falar para o cliente pagar o resto, ela também não se preocupa em pedir para resolver logo essa situação, sabe? Além disso, tem a foto do Lula em 2014, cinco anos depois dessa mudança para a OAS, que ele estava visitando o triplex. A partir dessa visita aí, que ele começou a ter reformas, piscina, colocar deck na piscina, colocar elevador privativo, com o próprio Léo Pinheiro levando ele lá. Essas provas são documentais, são documentais que o Lula realmente estava interessado no apartamento que ele teve lá, e ele teve relação com o apartamento e ele não resolveu a questão de pagar a diferença, sabe? Então ele estava tendo interesse, ele estava pedindo coisas e não estava pagando nada por isso. Além disso, tem evidências testemunhais, porque a gente tem mais de 70 pessoas entre réus e entre testemunhas falando sobre esse processo da condenação do Lula. Tem uma engenheira que ela tratava com a dona Marisa lá como se fosse dona do empreendimento lá, já estava destinado para ela, e o próprio Léo Pinheiro falou que não mandou, nunca mandaram essa unidade para a venda, porque estava destinada para o Lula. Que merda, hein? Além das provas que são documentais e testemunhais, tem as periciais. Uma das que citaram lá no Fantástico é a própria contrata, o primeiro contrato que eles pegaram, que estava lá, interesse na unidade 141, que não é o Triplex. Inclusive eles pagaram algum valor referente a essa unidade. Só que tem uma rasura, porque também dá para ver que tem o número 174 lá. Então, eles primeiro colocaram um número, depois rasuraram por cima para colocar outro número, eles mostraram interesse para isso. A devesa do Lula principalmente começou a falar que não. Essa unidade foi até hipotecada, foi dada como garantia para empréstimos, para caixa, se eu não me engano. Então, como que ela estava destinada ao Lula? E na própria reportagem do Fantástico, eles respondem que todos os imóveis desse empreendimento estavam hipotecados porque estavam em construção. Então, eles são dados como garantia para a construtora receber um valor de investimento e poder acabar a construção. Tanto que ela não está no nome, quando está em construção, não tem o nome do cliente. Tem só um contrato de compra e venda. porque, na verdade, ele está assim como garantia para poder a construtora receber dinheiro e construir os empreendimentos. Então, isso não prova nada que não estava reservado para o Lula. E claro que eu estou dando um resumo aqui porque tem muito mais detalhes. Na própria reportagem do Fantástico vai estar na descrição aqui. Então, se você quiser ler também o processo, são 200 páginas. Não é pouca coisa, não é. Dá para dar uma lidinha boa lá. Voltando agora para outra acusação que fazem para o Moro, que também é errada, eles estão falando que o Moro determinou a prisão do Lula, sabe? É o Moro que determinou a prisão do Lula. Realmente, se eu não me engano, ele pediu a prisão do Lula. Só que só poderia ser preso em segunda instância depois do TRF4 julgar ele. Tanto que ele também foi condenado no TRF4 que aumentou a pena dele, sabe? Então, não foi o Moro que determinou que ele seria preso. Outra crítica que fazem também contra o Moro, nossa, o Moro voltou de férias só para poder perseguir o Lula porque o desembargador lá, Rogério Fabreto, mandou soltar o Lula e o Moro não aceitou e voltou e estava perseguindo, estava evidenciando a perseguição que ele fazia com o Lula. Só que aí a gente vai ver que esse Rogério Fabreto, ele era um desembargador plantonista, estava cobrindo a galera lá. O próprio desembargador do TRF4, que foi o relator do processo contra o Lula, que é da mesma instância lá no caso do Rogério Fabreto, que é o João Gebran Neto, ele próprio revogou esse pedido de soltura do Lula porque esse Rogério Fabreto, ele estava usando como justificativo que tinha um fato novo para poder liberar o Lula. Sabe qual o fato que era? A candidatura do Lula. Então quer dizer que você está preso, segunda instância, já condenado, está condenado lá, e aí você já tem habeas corpus negado pelo STF, aí você vê o que você pode fazer? Se candidata, porque ele já vai ser solto. Tem sentido isso? Não tem sentido isso não. Então talvez o Moro for um pouco irresponsável, mas ele fez uma coisa boa, uma coisa boa, porque o que o Rogério Fabreto estava fazendo estava errado. A própria instância dele reconheceu que estava errado. Outra vez aconteceu muito também, a pessoa falou que não, ele trabalhou contra a candidatura do Lula, queria impedir o Lula de se candidatar. Na verdade, sabe quem trabalhou contra a candidatura do Lula? O próprio Lula, sabe? Porque primeiro, ele que cometeu as ações lá que levaram ele a ser condenado, mas segundo, foi ele próprio que sancionou a lei da ficha limpa. Então, ele é o responsável por ele não ter a ficha limpa e não poder se candidatar, sabe? Não tem isso inteiro a ver com o Moro, que o Moro impediu o Lula de se candidatar porque ele queria que o Bolsonaro ganhasse, para o Bolsonaro dar para ele o cargo de ministro da Justiça. Não tem sentido falar isso. Então, assim, no resumo, o Moro, ele não é esse santo que a Joyce Hasselman fala, esse santo, vamos beijá-lo com o pé dele, vamos derramar óleo ungido sobre a cabeça dele. Não, mas ele também não é o capeta que a Joyce Lula, que a Gleice Lula, fica falando que ele é o capeta que está querendo perseguir, destruir Lula. Ele não é isso, não sabe? Ele é um juiz, está fazendo um trabalho bom e eu acho que sim, foi uma boa indicação para o Ministério da Justiça, sim. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Falou? Um abraço, até a próxima.